Eu estou aqui na Olimpíquia, aqui em Barbatena. A gente vai fazer uma competição e um vlog da gente nadando. E ali está o tobogã e a gente está aqui no sorraso. Tem um outro raso. E a gente vai fazer uma corrida. Vamos? Sim. Mãe, filma a gente. Olha o avião em costas. Mãe. Mãe, filma, filma. Pula em pé, pula assim, não. Pula em pé, pula em pé. Mãe, filma, filma. Pula em pé. Pula em pé. Pula em pé. Pula em pé. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA